E atenção estudantes, já estão abertas as inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Há previsão do governo é atender a 310 mil pessoas neste ano. Os estudantes interessados em financiamentos para cursar universidades privadas têm até o próximo dia 28 para se inscrever. Para participar, é preciso ter nota igual ou superior a 450 na média das provas do Enem e não ter zerado a redação. Outra exigência é se encaixar dentro dos limites de faixa de renda estabelecidos para o programa. As inscrições devem ser feitas no site do MEC. O candidato deve fornecer o número do CPF, a data de nascimento e o e-mail válido. Quem for pré-selecionado na modalidade FIES terá do dia 6 a 8 de março para fazer a complementação da inscrição.